Pensa na ponta! Vai! Pensa na ponta! Fala bola! Fala! Vai! Vai! Pega a ponta! É cima, vai! Aperta! Aperta! Tá, ganho! Vai, cara! O que aconteceu hoje, Isaac? Eu não estava bom. Talvez. Ou talvez seja um sintoma de abstinência. Como é? Diga se eu estou errado, mas faz um tempinho que você não transa, hein? Isso pode acabar com a concentração de um cara. Talvez agora, com o Taylor livre, você... Esquece. Ou talvez queira transar com a esquisitinha. Não é nada disso. Tá legal, não estou criticando. Mas se você não vai, eu posso até tentar, porque ele é bem encheitazinho, hein? Nem chegue perto dela! Quem que é? Ah, fica frio, cara! Vá se ferrar, Isaac! Faz quatro anos que eu vejo você andando pra lá e pra cá, posando de Deus por aqui. Mas saca só esta parada. Você vai perder, meu amigo. Você vai cair, idiota. Escuta, eu estava passando e... Bem, é que eu queria falar muito com você. Olha, eu sei que sou chato às vezes, mas tem que esquecer isso um pouquinho, tá bom? Porque eu estava... Eu estava querendo... Bom, na verdade, eu queria muito... Sabe, eu queria muito sair com você. E quem sabe mais alguma coisa? Específica. Que tal no baile? Tá legal. Isso é um não? É claro que é. É justo? Por que você aceitaria, não é? Mas tomara que não seja Beluzac. Por quê? Bem... É que ele não gosta de você. Ele... Ele disse a todos que ainda gostam da Taylor. Sei lá, eu talvez tenha entendido mal. Ele te convidou para o baile? Cabeça... Cabeça erguida, falou? Não quero que se magoe por nada. Ei, Elaine. Pense melhor sobre o baile. A gente ia se divertir, tá? Até mais. O que é o Taylor Vogue que descreveu é uma ilusão, um mito. Tire toda aquela arrogância e a maquiagem e vai sobrar uma nota vermelha com o Sutiã Maravilha. Ah, sim. Essa. Pega... Pega ela, por exemplo. Baixinha, peitos legais, um lance meio Chelsea e Clinton. Mas, com a roupa certa e o namorado certo, em seis semanas ela será a rainha do baile. Tá falando sério? Seríssimo, cara. Ah, você tá delirando. Mas me prove que não. Tá, espere, espere um minuto. Jim, Jim, Jim. O cara tá sofrendo. Você não tá vendo que já tá forçando a barra? Puxa, que legal, Preston. Você parece a minha mãe, sabia? É sério, o cara acha que pode tudo, então deixa ele provar. O que você acha, Zack? Vamos, fala. Uma aposta? Isso. A não ser que esteja sofrendo demais. Quais as condições? É simples. Eu escolho a garota. E terá seis semanas para torná-la rainha do baile. Falou, tá legal. Todo mundo tá muito excitado, mas a gente pode... Aceito. É isso, Zack. Vamos às compras. Cara, isso vai ser divertido. Que tal aquela, hein? Acho que não. É assim que se faz. Olha, você pega aqui primeiro. Gostou mesmo da outra? Não, tem coisa melhor. Que tal aquela lá? Arqueologia retal. Muito legal. Droga, eu não acredito que elas já serão isso. Mas que droga. Senhores, a vencedora. O que? Lane Boggs? Não, 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 não. Não mesmo. É, aposta e aposta. Certo, Preston? Ei, cara, isso é entre vocês dois. Escuta aqui, olha, gorda dá pra encarar. Peitos feios, mau humor, sei lá, algum tipo de doença. Droga, sai da frente, sai. Mas esquisita e inacessível é diferente. Ei, cara, se eu fosse você, não perderia tempo. Porque você tem apenas seis semanas até o baile. E se Lane Boggs vai ser a rainha do baile, você vai ter bastante trabalho. Lane, podemos conversar? Oi, tudo bem, Spaz? Ele sabe o meu nome. Não é o seu nome. Não é o nome dele. Não? Desculpa. Escuta, Lane, eu queria saber se... Vamos, Simon. Queria me deixar constrangido na frente de todo mundo. Conseguiu. Mas, Lane... Anda, o papai está esperando. Nossa, olha só a cara dele. Oi. Como é que é? Vocês vieram juntos, né? Viemos, sim. Ela veio comigo. Ah, qual ela veio comigo? Você está com ela direto. Olha aqui, eu posso estar bêbado, mas ainda não estou cego, tá legal? Como é que é, hein? Você está misturando trabalho e prazer, é? Odeio cortar o seu barato, mas... É só uma aposta. É, falou. E quanto a você, Lane? Não. Ah, acho melhor não. O seu nome é Lane? Não, graças a Deus. Ah, sem querer ofender, viu? Tudo bem. É que eu te vi na educação física. Corre como uma garota. Eu sou uma garota. Você me entendeu. Não, eu não entendi, não. Então, você vem ou não? Vou. Ah, legal. Também sou. É sério? Vai lá. Tony! Vai, vai! Acorda, Preston. Vai, vai, chega na rede. Vai. Agora, acorde. Vamos lá, joga aqui. E então, Zack? Na minha casa à noite? Ah, tá. E você, Lane? Vai aparecer por lá? Ah, eu acho que não. Ah, você deveria ir. Mas deveria. As festas dele são demais. Bebida, música. Dean. É sério, a casa dele é enorme. Ah, o pai dele é o Harrison Ford. O ator? Não, o vendedor de carro. Então, o que você diz? Ah, claro. Legal. Uau, essa vai ser interessante. Para com isso. Por quê? Mesmo estando separados, a Taylor vai ficar louca. Zack, Lane, foi um prazer. Falou, cara. Tchau, tchau. Bom, sobrevivemos, né? E aí? Sobre a festa do Preston hoje? Eu não posso. Mas você disse que... Eu disse, mas... Eu esqueci que eu tinha que limpar a casa. Ela está muito imunda e quase inabitável. Puxa, é uma pena. E aí? E aí? EU decipher realmente que a festa do Preston hoje?